Música de introdução Fala ai galerinha, aqui eu falei aqui, é o Kotorio Heitokiri, para mais um vídeo para vocês Vamos ver de qual é que é desse jogo ai O que nós temos aqui, temos solução Bom, não tem muita coisa né Digamos aqui só tem em espanhol Podemos no teclado ou na manete, eu vou na manete Vou estar jogando pela primeira vez, tá galerinha, então vamos ver de qual é que é desse jogo ai Lembrando, deixa todas as informações na descrição O estúdio, desenvolvedora e os requisitos mínimos gráficos ai Para o jogo, para mais informações É um robô Uma criatura Aparecem Tá, o que a gente faz, a gente pula Por enquanto só pula né Corre Não Bom Bom, na terra a gente não tá, isso é bem óbvio né E se tiver a terra tá bem fodida lá embaixo hein Parece que é uma nave né Ou alguma instalação Que isso Dá para interagir? Não Não, não dá para interagir Olha E aí, continua Opa Opa Que que é aquele? Opa Bom, parece que eu salvo né Aqui já tem uma bandeira Ah, então eu sou uma criança. Ah, parece que estão guerreando entre si. Ah, então eu sou uma criança então, estou fugindo do que quer que seja o que seja acontecendo. Olha, o gráfico está bem bonito né galerinha, para Full HD né. Boa aí sim, o que é isso, é uma espada? Não dá para a gente usar ainda. Esses seres aí devem ser guardiões né, os chefes né. O que é isso aqui, espera aí, vai interagir? Espera aí. O que é isso? O que que tu fez meu jovem? O que que tu fez? O que é isso? Toca o controle. Bom, para quem for jogando a manete, a manete treme com a tela tá galerinha? Então... E aí... E aí... E aí... Bom, a gente estava numa nave, hein? Então o que quer que seja ali, nós matamos e estão fugindo. É, mas nós vamos cair no planeta ali que está com uma lua basicamente ali, encostada no planeta. Interessante. 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 Vamos lá. Ah, eu tenho que segurar então. Ah, beleza. Ah, eu tenho que segurar então. Ah, parece que a gente estava sem o manto e ali parece que era alguma difusão cósmica ali, de partículas ali, se juntou e foi para ele, então somos robô com alma. Ah, pelo menos é a minha dedução, né? Dá para interagir com isso aqui? Não. Está interessante, está bem interessante, hein, galera? Estou gostando. Estou gostando. E aí 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 o fogueirinho o reflexo ele tá bem da hora também e aí 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 Aqui, claramente, se eu cair, eu morro, né? Tá me dando impressão que esse jogo deve ter puzzles, hein? E aí, dá pra entrar nesse aqui? Não. Aqui, tá salvando. O que é isso? Ah, um teleporte. Legal. Ali no fundo, ali, parece que é o olho de Sauron, né? Do Senhor dos Anéis. Eu tenho uma referência aí também. Da hora. E aí, eu vou fazer o olho de Sauron. E aí, eu vou fazer o olho de Sauron. E aí, eu vou fazer o olho de Sauron. E aí, eu vou fazer o olho de Sauron. E aí, eu vou fazer o olho de Sauron. E aí, eu vou fazer o olho de Sauron. É, parece que a gente ficou escondido aqui, né, mas não dá pra interagir? Não, não dá. Ah, humm. Deixa eu subir aqui. Só pegar... não, é do cenário. Tá, eu não posso deixar ele me ver, né. Humm. E pra cá? Não. Bom, até então a gente só tá fugindo, né. Pra ver se a gente começa a pegar alguma arma, alguma coisa, né. Pra interagir? Não. Ah, onde que tá as flores que brilham? Dá pra gente se esconder. Ué, mas se esconder como? Ah, não apareceu comando nenhum ali pra apertar nem nada. Ah, ele desliga a luz dele, né. Tem que manter o botão. Mas como é que eu vou passar ali, meu jovem? Lugar a luz. E aqui? Tem alguma coisa? Ah, não tem nada. Ah, não tem nada. Ah, não tem nada. Ah, não tem nada. Hummm. Interessante, hein. Parece que ele viu o futuro ali. Viu? Ele já me mirou, né. É, mas ali você já me mirou, oi. Tá. Isso aqui ele muda a guarda dele, parece que não, correr né, é o jeito. Nossa, a porta ali não abriu, oi. Ah, é, parece que aqui eu vou ter que correr mesmo, se faz parte do script. Ah, ele perdeu o foco. Tá, ele tem que sair dali, oi, como é que... Ah, vai ter que ficar fugindo. That's it. Não. Beleza, já abriu a porta. Ah, vai ter um cachorro me sequinho. Escondido aqui. Boa sorte. É, a gente vai ter que usar a esperteza aqui, hein. Escondido. Não dá pra interagir com essa fogueira? Não. Né, não dá. O que é isso? Não dá pra interagir. Chum misterioso. Não dá pra interagir com essa fogueira? Não dá pra interagir com essa fogueira. Também não. Não dá pra interagir com essa fogueira. Não dá pra interagir com essa fogueira, não dá pra interagir com essa fogueira. Ah, claro. Já saquei. Beleza, prendemos ele ali, tem que fazer o mesmo esquema né Ah, tinha uma parede ali Ah, vai Ah, vai Ah, parece que ele tentou tocar na criatura né Ah, parece que tinha um robô gigante também hein Ah, realmente esse jogo vai ter uns puzzlesinhos hein Se eu abrir ali vai ser um dog né Ah, vai Já vazado Vai embora E... Ah, vai ter que ter calma com isso aqui Ah... 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 Corre, 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 corre Vai, vai Vai, vai, vai Ah... 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 Tô... Ah... e aí olha olha parece que foi um reflexo do que aconteceu ah meu amigo desculpa eu não sabia então vai ter esses troços no chão não tem que sair pulando tá certo tá a gente tem que pular bem na beiradinha porque ele não tem um pulo muito alto bom galerinha eu acho que é isso aí acho que deu pra gente entender um pouco o jogo aí tem que ter um pra mim ele é um androide parece que ele está em um colapso de uma guerra entre os próprios androides mas eu acho que eu decorrei da jogatina a gente vai entender um pouco mais sobre o jogo espero que vocês tenham gostado ou não lembrando aí deixa todas as informações na descrição como sempre não esqueça de dar um tapa no like isso ajuda muito o canal e é isso aí galer enquanto eu ouvi tu queria sair daqui falou até mais fui ou para os mais íntimos sayonara e é isso aí é isso aí Tchau, tchau.